E ontem à tarde, um homem de 32 anos ficou ferido depois de bater o carro numa árvore. O acidente foi na MG 179 entre Alfenas e Machado, no sul de Minas. Segundo a polícia, Rafael Carvalho Vitório perdeu o controle da direção e atingiu a árvore. Ele teve cortes no rosto e na cabeça e foi levado para o hospital Alzira Velano, em Alfenas, aonde ele já foi liberado.